Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Vé que pras quatro é louça A janela vai cair na rua Desculpe minha lombra Sou doce a insônia Quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do que eu impreviso Desculpe minha lombra, minha lombra Sou doce a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu sou tua foda De muito fato, espera tudo, eu tô se esquecendo Você tá pensando agora em resumo É muito mais que uma nova história pra mandar É o sabor dos estrangeiros Ainda é o mundo, é tudo o mesmo É gostoso, é tudo o mesmo Que aprende cedo a fugir da lógica É pra mamãe, é o medo da última batalha E o que recebeu de uma lombra Sou doce a insônia É o que recebeu de uma lombra Sou doce a insônia É o que recebeu de uma lombra Sou doce a insônia É o que recebeu de uma lombra Sou doce a insônia É o que recebeu de uma lombra Sou doce a insônia O que é isso? 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 O que é isso?